Olá, Grisada! Depois de 27 anos fazer uma intervenção no alternador está com folga aqui no rolamento então coloquei essa chave no ventilador para travar aqui e soltar a polia enquanto ele está preso no lugar que é mais fácil de tirar essa placa já está fora vou botar ela de volta aqui só para não cair a roela quando estiver tirando então soltar aqui essa trava calça aqui para soltar a tomada uma chave treze milímetros para soltar aqui o esticador e aqui pela frente um furinho que tem aqui uma abertura que tem aqui aqui na capa de proteção da corda contada tem parafuso de fixação do alternador no suporte tem um parafuso comprido tem que remover ele todo fora para sacar o alternador já vem para pegar aqui está ele então agora está aí o alternador vou começar tirando o o regulador de tensão porque as as escovas são são presas de diretamente no regulador então quando for desmontar o alternador se não tirar ele antes pode quebrar as escovas ele está fora ele já foi substituído uma vez ele parou de regular e jogou 16, 17 volts e queimou algumas lâmpadas ill repetitive as outras queimante instigar a queimante se esse o queimante os Saia a polia. O espaçador. Bastante espaço no chaveiro. Tirar a chaveiro. o ventilador. Uma folga aqui. Então vamos desmanchar. Primeira vez que esse alternador está sendo mexido em quase 30 anos. Esse aqui não quer sair. Tocadinha. Soltou. O profuso está meio durinho. O profuso está meio durinho. Vou dar uns pinguinhos de óleo aqui. 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 Vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem um pouquinho de oxidação aqui no eixo, ele não quer sair. Vamos usar o recurso o tal um saca polia aqui. Vamos lá. 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 celular. O rolamento está com a graxa completamente ressecada e consequentemente fazendo barulho e com folga na pista já. Então agora procurar alguma coisa que entre aqui para sacar esse esse rolamento fora. Aqui está ele. Foi só dar duas ou três batidinhas com o cabo do martelo e ele já saiu fora. Então vou dar uma lavada nele para ver o código dele para comprar o rolamento novo. O rolamento traseiro está seco também, mas como ele não faz quase força, que o dianteiro tem a tensão da correia em cima dele, quase não tem folga, mas já está fazendo barulho e está sem lubrificação. Então vamos tentar tirar ele daí, trocar esses dois. Os anéis aqui já estão, coletores já estão bem gastos, já rodou bastante esse alternador. Está com 112 mil quilômetros. Como agora roda bem pouco, isso vai longe ainda. Olha, só tem que sacar esse rolamento aqui sem danificar os coletores. Está aqui com os rolamentos novos da marca NSK. Rolamentos fabricados no Brasil. Se eu não me engano a NSK é japonesa. O rolamento maior, para quem quiser procurar em casa de rolamentos, como eu comprei esses aqui, já está com eles na mão antes de desmontar, por exemplo, é o 6203. O que estava no lugar era da marca NASH, também é uma empresa nacional, fica no interior de São Paulo, acho que é... E era um 6203Z, blindagem por um lado só, o outro lado não era blindado. Esse aqui é um ZZ, blindado dos dois lados. E o rolamento menor é o 6201ZZ. Esse aqui, não sei que marca era, não dá para ler, está apagado. Parece que era um SKF, mas não tenho muita certeza. Já descolei a caixinha aqui para facilitar. Como não tem uma prensa para montar o rolamento, tem essa, consegui essa porca aqui, que está apoiando na borda ali da pista interna. E agora, batendo levemente, que está preso pela porca, para não marcar o eixo. E ele entra bem macio, agora dá umas batidinhas, o martelo é bem pequenininho, não é nada na ignorância, é no jeito. Vamos bater umas batidinhas de leve para ele entrar. O rolamento traseiro está montado, agora eu vou largar o rotor aqui dentro. E fazer a montagem do rolamento dianteiro. Colocar aqui a tampinha com os parafusos. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Só um pouco de óleo lubrificante para ajudar na entrada. Aqui vai essa arruela, ela tem um leve pescocinho aqui, ela vai para baixo para apoiar na pista interna do rolamento. Estou calçando com o dedo aqui o rotor para não girar, é bem macio, só para não bater. Estou colocando algumas próprias arruelas para fazer a altura aqui. Estou fazendo o rolamento encaixar. 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 O ventilador tem o rasgo da chaveta, mas ele fica abaixo da chaveta. Estou fazendo o rolamento encaixar. 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 Agora é só virar e colocar o regulador de tensão. Está no isolamento encaixando. Estou fazendo o rolamento encaixado. E não tem mais folga. Coloquei o alternador em pé para facilitar a colocação do regulador. Tem que entrar meio inclinado. E aí tem que alinhar o furo aqui. Depois do primeiro parafuso colocado, o segundo é mais fácil. E aí 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 Então tá aí, o serviço pronto, só recolocar. E aí 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 E aí